Região central da cidade de Londrina, nós estamos aqui bem no cruzamento da Belém com a Bahia. A viatura da Rotam vem chegando agora para poder dar apoio a uma outra viatura da Rádio Patrulha que veio verificar uma situação aqui no Mocó, um local onde tem muita gente, tem moradores de rua, tem usuários de drogas. Fica bem aqui nessa esquina e já é um local bastante conhecido das equipes policiais. Segundo informações, uma bateria de Kombi que foi furtada durante o final de semana estaria aqui nesse local. Como a única viatura com dois policiais veio fazer essa verificação e viu que tinha um monte de gente para fazer a abordagem, resolveu pedir o apoio de uma outra viatura. As câmeras de segurança flagraram dois homens se aproximando da Kombi durante a madrugada. Momentos depois, eles vão embora. Repare que um dos criminosos carrega a bateria do veículo. Depois da abordagem a cerca de 10 pessoas no Mocó, nada foi encontrado. A polícia continua a busca pelo objeto levado e também pelos suspeitos.